O modelo industrial de divisão de tarefas, em que a gerência pensava e planejava o trabalho e o funcionário apenas executava estas ações sem pensar nada, já está ultrapassado. Atualmente, o conhecimento necessário ao exercício de qualquer profissão proporciona ao trabalhador condições de reflexão, compreensão e desenvolvimento da criatividade e da inovação. Com o mercado de trabalho cada vez mais competitivo, os profissionais precisam se preparar para os desafios constantes e apresentar respostas rápidas às necessidades das organizações. Porém, além do gosto pessoal, muitos futuros profissionais, antes mesmo de escolherem uma carreira, já buscam informações sobre o mercado de trabalho e a média salarial daquela atividade. Se focarmos nesse aspecto, sabemos que as premissas não são definitivas, mas pode-se dizer que muitas atividades estão em evidência no Brasil e, a princípio, garantem bons salários, como as atividades ligadas ao agronegócio, a construção civil, a educação, a engenharia, o entretenimento, eventos, turismo, a gestão empresarial, a gestão financeira, a gestão de pessoas, logística, meio ambiente, marketing, vendas, ramo petrolífero, mineração, tecnologia da informática, telecomunicações, entre outros. Ou seja, a gama de possibilidades de atuação é muito ampla, mas a oportunidade se abre apenas para os profissionais preparados. Todos nós já sabemos que o que garante a admissão para uma vaga dentro da organização é o conhecimento técnico, mas o que mantém o colaborador empregado é a sua capacidade de relacionamento, capacidade de enfrentar riscos, propor soluções econômicas, criativas e lucrativas para os momentos de dificuldade que qualquer empreendimento atravessa. Enfim, o mercado de trabalho atual busca não apenas os profissionais que tenham as famosas habilidades técnicas, mas também as habilidades humanas e conceituais, sempre alinhados aos objetivos estratégicos da organização em que trabalho. É o que costumamos chamar de chá empresarial, onde C é o conhecimento, o H são as habilidades, e o A se refere às atitudes que temos no nosso cotidiano pessoal e profissional, que logicamente são inseparáveis e que revelam aos outros a nossa forma de ser. Portanto, mãos à obra, já é hora de se qualificar para buscar as melhores opções de trabalho num mercado tão competitivo. Pense nisso. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.